E atendendo a pedidos, Didi Allen. Mano, fui dar uma olhada na história desse cara, porque eu só conhecia bem por cima, e mano, que cara bizarro. O nome dele de batismo era Jesus Christ Allen, e os pais dele mudaram para Kevin Michael Allen. Ele é um dos caras mais escrotos do punk. Escroto, bizarro, estranho, aí depende de você. Enfim, ele teve uma infância caótica, filho de pai alcoólatra, então talvez isso explique muita coisa. Na escola, ele era visto como um delinquente, ele vivia causando nas aulas, ele chegou a frequentar a sala de alunos especiais, porque achavam que ele era doido. Inclusive, teve uma vez que ele tomou um couro, porque ele foi vestido de mulher. Enfim, na adolescência, ele conheceu o punk, participou de quase 30 bandas, The Jabbers, The Texas Nazis, The More The Junk, são só alguns exemplos. Tipo assim, o que chama mais atenção nele, no caso, é o jeito que os álbuns dele são gravados, porque é muito mal produzido. Mas tem gente que gosta, e com isso ele conquistou uma legião de fãs. Ele tinha letras muito agressivas, principalmente no álbum dele Freaks, Faggots, Drugs and Junkies, que era um punk bem agressivo, né? Ele estava totalmente entregue no vício de álcool e drogas, deve ser por isso que saiu desse jeito. E até aí tudo bem, agora começam as coisas bizarras. Bom, os shows dele eram, às vezes ele aparecia nu, às vezes ele começava a se cortar e ele não terminava o show, porque ele acabava desmaiando. Ele fazia o número dois no palco, comia o que ele fazia, jogava no público, e às vezes ele tentava estuprar alguém do público, homem ou mulher, para ele não tinha tempo ruim. E às vezes ele enfiava o microfone lá mesmo. Ele nunca terminou nenhum show que ele fazia, ou porque ele desmaiava, porque se cortava demais, ou porque ele era preso. Inclusive, ele foi preso 58 vezes, por coisas bizarras que ele fazia no palco. Enfim, a próxima façanha dele seria se matar no show, na frente de todo mundo. Mas ele não conseguiu fazer, porque dia 28 de junho de 1993, ele se matou. Aliás, ele morreu de overdose de heroína. É praticamente se matar, né? Mas enfim, o velório dele foi extremamente bizarro, onde ele pediu para ser enterrado apenas de jaqueta e cueca. As pessoas podiam tirar selfie do lado do corpo dele. Quem fumava, jogava cinza dentro do caixão. E ele foi enterrado com todos os seus discos, duas garrafas de uísque, e algumas fotos deles. Está tudo no Google, não vai dar para falar tudo aqui. Dá uma pesquisada. Didi Allen é o nome da peça. Ah, então. Não, eu até acredito que tenha um pouco de genialidade. Até porque de gênio e louco, todo mundo tem um pouco. Só que ele próprio e os fãs e todo mundo, as pessoas fizeram tanta questão de, e ele mesmo, evidenciar o lado maluco dele, que todas as coisas boas que ele podia mostrar, porque tem coisa boa que ele fez, musicalmente falando, tem trabalho bom que ele fez, e só acabou se perdendo, porque ele, ele e os fãs e todo mundo, iam muito mais pela loucura, né? Você, fazendo a pesquisa no Google, você vai encontrar que algumas coisas doidas que ele fazia, tipo tacar fezes na plateia, tinham um contexto. Na cabeça dele tinha um contexto, tinha uma lógica, né? Meu, uma das prisões dele, ele foi visitado pelo Kurt Cobain, mas era uma pessoa nitidamente com problemas psiquiátricos, até pelo ambiente doente que ele cresceu, e isso não é passar pano, é um fato de que quando você já tem alguns problemas, o ambiente só piora, e era o caso dele. Tinha o caso também dele estar entregue a drogas e álcool, e isso não ajuda, só que, ao mesmo tempo que você vê que, tipo, praticamente era, sabe aquele negócio de bater palma pra doido dançar? Era praticamente isso, e as pessoas, ao invés de tentar ajudá-lo, pode ser que até tentaram, e ele se recusou, porque eu não cheguei à pesquisa nesse ponto, né? Mas, as pessoas, elas achavam da hora, toda aquela loucura, toda aquela insanidade, as pessoas achavam legal, né? E ele acabou do jeito que acabou, com uma overdose aos 38 anos, sendo que ele tinha trampo bom pra mostrar. Aqui eu estou falando apenas do lado musical. Eu vou deixar todos os atos criminosos que ele fez de lado, porque não é normal uma pessoa sair estuprando outras da plateia, né? Isso é bizarro e absurdo, e isso não tem contexto nenhum, mas foi o que aconteceu, são os fatos. Aqui o vídeo foi pedido pra eu trabalhar com os fatos, e não com a minha opinião. Aqui eu estou me permitindo falar um pouco mais, mas é isso. Pode ser que tenha, sim, um gênio dentro dele, só que as pessoas da época estavam muito mais interessadas no lado maluco dele, porque ele era o doidão, assim mesmo, e ele mesmo também. Ele mostrava o trabalho dele, mas ele se focava muito mais nas loucuras. Aí acabou que... acabou do jeito que acabou. Então, eu vou deixar o trabalho dele, mas eu vou deixar o trabalho dele. Eu vou deixar o trabalho dele, mas eu vou deixar o trabalho dele.